Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando no Dying Light 2, aqui de onde paramos com o Aiden. Vocês falam alto pra caralho, viu? Vai se fuder, velho. Ahn. Fique decepcionado. Fala. A Sophie me enviou, falou que você sabe onde encontrar alguns cristais. Ai, caralho! Eles já mandaram um daqueles mer... aqueles mer... Merdas? Aquele rapaz! O irmão da Sophie! Qual é o nome daquele idiota? Barney. O nome do idiota é Barney. E ele fez a mesma pergunta. Sobre a zona escura com os cristais. É novidade pra mim. Onde fica essa zona escura? Fica um 100... 120... 100... 100... Pai, posso falar pra ele? Por favor. Um 100 metros do metrô. Tem uma placa enorme. Fashion Store. E um moinho do outro lado da rua. Obrigado. Tá bom. É... Calma aí. Faz uns dias aí que eu não jogo. Sistema sinal permite que você alterne rapidamente entre 4 conjuntos de armas, equipamentos, acessórios e consumíveis. Tá... Ok. Tá, mas... Ah, tá. Ah, aqui eu fico pelado e aqui... Quer dizer... Aqui eu fico... Com roupa e aqui eu fico pelado. Tá bom. Tá bom, eu não entendi nada. Eu não sei como troca, não me ensinou os botão. Enfim. Mano. Matei o brother. Matei o brother, vídeo passado, velho. E? E aí? O que você achou? Eu sei da localização, mas me falaram que o seu irmão já perguntou sobre ela. Herman. Veja se o Barney ligou o rádio dele. Barney, me responde. Barney! Porra. Então é por isso que ele ficou ausente. Ele foi procurar os cristais por conta própria. E atrapalhou o trabalho mais uma vez. Essa não é a primeira vez, né? Não. Ele tá sempre tentando se provar. Na última vez ele se machucou. Não faz muito tempo. Merda de moleque. Eu vou matar ele. Vou matar mesmo. Por que se culpar? Cada um é responsável por si. Escuta. Você mesmo diz que é novo aqui. Então você não sabe muito. Eu sou responsável pela segurança aqui. E ele é meu irmão. Prometi cuidar dele. Prometeu? Prometeu pra quem? Esquece. Eu vou puxar a orelha do Barney quando ele voltar. Se ele voltar? Como o Barney se machucou? Ele não quis me contar. Meu palpite é que os pacificadores pegaram ele. O seu irmão guarda segredos de você? Não é da sua conta. Barney, responde! Puta que pariu! Se ele foi até a zona escura naquele estado, ele já era. Posso tentar rastrear ele. Você? Já estive numa zona escura, no hospital do EGS. O San Josef Hospital? Sério? Se salvar ele, não vai se arrepender. Ainda temos tempo. O Barney deve esperar escurecer. Entrar numa zona escura durante o dia é suicídio. Só traz ele de volta em segurança. Vou fazer o meu melhor. Boa sorte. Ah, suicídio. Histórias noturnas. Dois por horas você deve encontrar a personagem marcado com o ícone. Esse aí. Essas são as histórias noturnas. Missões que são melhores executadas à noite. Apoie você a interagir com o personagem. Segure T para acelerar até o anoitecer. Para que a missão comece imediatamente. Tá. Então eu tenho que esperar escurecer? T. Segure T. T. Mano, eu matei o brother no episódio passado. Se eu soubesse que ele ia falar uma merda daquela lá, eu teria posto outro, né? Eu teria posto botado outra opção para onde? Tá lá, vamos lá. Achar o Barney, achar o Barney. Tá tudo bem aqui. Caralho, o menino que... O menino bugava, bugou dentro do... Do... Do caminhão. Foda. Eu esqueci. Eu esqueci completamente. Esqueci completamente desses caras, mano. Parece que eu conheci o Carl antes de você. E a Sophie? Fazendo uma coisa para ela agora. Parece que eu conheci a morte. Tô ajudando a salvar o irmão dela. Que bom. Consiga a confiança... Pra onde, caralho? A Sophie pode saber algo sobre a morte do Lucas. Não tem muita coisa que acontece por aqui sem ela saber. Exceto quando o irmão sem noção dela tá envolvido. E carregando... Que isso, porra? Foda-se. Ai, eu não consegui. Obviamente tem que subir aqui por cima, né? Ah, não. Tem não. Boa. Tá cheio de zumbi. É só inspecionar aqui e ele pula. Pula os zumbis atrás de mim, mano. Sou entrando na cutscene. Por favor, precisamos de ajuda. O que é isso? O que aconteceu? Alguns infectados nos atacaram. Destruíram o nosso moinho. Todas as nossas uves apagaram. Não tenho certeza de como eu posso ajudar. Se não ligarmos nossas lâmpadas novamente, não vamos sobreviver à noite. Ai, velho. Ai, vamos, vai, mano. Beleza. Vou fazer o que eu puder. Cadê? Ai, mano. Não consigo dizer não. Eu gosto de... Eu gosto de fazer algumas missões secundárias. Vou cair, menino. Meu Deus, calma. Eu estou sem estamina. É lá em cima? Tem aquele gasover lá em cima, é? A gente ou eu? Eu, né, meu parceiro? O que eu vou fazer tudo aqui, o papai. Ative o moinho de vento. Ah... Pera, tem que ativar o moinho de vento? Eu achava que isso fosse... Eu achava que... Não, porra! Eu achava que o moinho de vento ligava vento. E agora? Onde eu tenho que ir? Aqui. Aí. Mano, qual o sentido do moinho de vento se tem que ligar com eletricidade? Sancho... Sancho Panza. Sancho. Sancho Panza. Caralho, olha só. Olha só como é bom fazer algumas missões secundárias. Sancho Panza. Uau! Uau! Demais. Estruturas de facção. Ativar um moinho cria uma zona de segurança ao redor dele, que fornece um lugar pra descansar. Protegido por luz UV. Moinho ativo permite que a estrutura abandonada próxima se tornem-se estruturas de facção. Essas estruturas terão comerciantes, além de oferecer novas missões a Furious e uma fonte adicional de luz UV durante a noite. A natureza estrutura é foda-se. Não quero mais ler. Não quero mais ler, foi por isso. Ui! Tem algum lugar rápido aqui pra eu descer? Se eu cair ali no lixo, eu morro? Mano, acho que não. Tem colchão aqui. Esse barulho não foi de colchão. Enfim, né? Vamos fazer nossa missão aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver igual aqui os lixos. Vai que tem algum dinheiro. Onde estão que ir? Ih, tem uns meninos andantes ali. Os andame. Sofie, já tô dentro. Nenhum sinal do Barney ainda. Você tem que encontrar ele. Ele tem que estar em algum lugar. Tô procurando. Depressa. O barulho é esse, porra. Bilhete. Vixi. Nossa, aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Ué, é ele aqui? Mano, socorro. Socorro, já que morreu. Uma informação que pode ser está expungida. Espera aí, vai chegar a área. Tá. Calma, tem coisa aqui ainda. Ah, é um cogumelo. Ih, é um cogumelo. Eu queria muito saber o que tá aqui do outro lado. O que é isso aqui? Cristal, não é não? Cristal, aí. Cristal branco. Ah, vou pegar. Eu encontrei sangue e fresco. Depressa, Iden. Pegar, pegar, né? Pegar, não é? Não é todo dia que dá pra encontrar nu. É, é... Nu. Calma aí, mano, que eu esqueci. Um é de arremesso. Dois é de cura. E três é o meu... É minha arma. Então, deixa... Deixa... Vou usar esse aqui. Ah, meu, eu tava usando outro. Foda-se. Foda-se, eu quero usar esse aqui que tem... Melhorias. Melhorias. Porra. Acabou. Ah, não. O Barney tá aqui. Olha só. Dá-lhe. Barney? Grita. Irmão, bota a Sophie aí pra falar com ele, caralho. Cai fora. Sophie, eu achei o Barney, mas ele se trancou numa sala. Ele tá vivo. Que bom. Tem moço do caralho. Só... Ah, não. Tenta falar com ele. Eu vou tentar. Barney. Volta pro lugar que você veio. Melhor sair. Eu vou te obrigar, vai. Já ligou como se fosse durão. Sua irmã tá preocupada com você. Sua irmã tá preocupada com você. Nem começa. Deixa a Sophie fora disso. Mas é verdade. Paga uma sorte da porra que eu tô culpado aqui, seu bundão. Barney. Eu vou contar até três. Um, dois, três. Que isso? Mano. Cai fora daqui. Você não vai tirar nada de mim. Merda do caralho. Ótimo. Mano, o cara não sabe manter uma conversa saudável. Ele tem que partir pra, sei lá, pra alguma violência verbal, né? Puta que pariu, velho. Não sei se esse aí é o pior personagem do mundo pra conversar. Ai! Por isso que Max Calfield é muito melhor. Morre não, Zé Buceta. O que é isso? O que aconteceu? Como eu tô sem enxamina. O que é isso? O que é isso? O que é que ele tá marcado, mano? Tá bom. Mano, não é possível. O cara consegue me ouvir daqui. Não é possível que ele não consiga escutar a porra do rádio, velho. Beleza, já deu. Ele morreu. Ah, não. Eles vazaram? Sim, foram tomar um ar. Sua irmã disse que você é teimoso, mas não disse que você é um idiota. Ei, eu devia te socar por isso. Aqui, pega o seu rádio. Bora. Não, Bird. Temos que encontrar o Bird. Quem? Quem? Olha só. Ele atraiu os infectados pra longe. Bem quando eles quase me pegaram. Se não fosse por ele, eu teria terminado com o Kojak. Você não tá em condições de procurar ninguém. Vai pra casa, moleque. Prometi pra mãe dele que traria ele de volta, sacou? Ele atraiu essas fusões contra ele, entendeu? Pra eu tentar pegar os cristais pro bazar. Eu tenho que achar ele. Você não tá em condições de procurar ninguém, mano. Deixa que o papai procura, porra. Não vou voltar sem ele. Eu vou procurar ele, tomando porra. Ele tava no andar térreo quando aqueles... Nem vê a outra pessoa. Eles correram atrás dele pela porta lateral. Beleza. Você fica aqui e espera o meu sinal. Eu encontro o seu amigo e volto pra te buscar, entendeu? Rápido. Não, cara. Porra, mete o pé, cara. Caralho, cara. Meu Deus. Tem bicho dormindo. Será que eu vou fazer barulho? Será? O cara tá todo... Na merda. Tá todo estrupiado lá. Mas não, Ded. Fica aqui e aguarde... Aguarde até eu voltar. Com certeza. Se esse cara não tiver morto até lá, esse cara é muito foda. Se esse cara não tiver morto até eu voltar, esse cara é muito foda. Tá bom. Ai! Ainda não, mas ele tava sangrando muito. Tô seguindo o papo. Tá bom. Eu não faço ideia do que aconteceu, mano. O cara golfou fogo em mim. O cara golfou fogo em mim e eu morri um hit. Maravilha. Eu tentei entrar aqui, viu? Eu tentei entrar aqui e o jogo me jogou pra fora. Não ia cair sem lutar. Olha a maior física do jogo. Funciona muito bem, eu deixo. Não, nem deboche. É só... É realmente muito legal, mano, bater... Ficar batendo no... Ele bate nas paredes porque não tem espaço. No outro jogo, atravessava a parede. Eita, menino. Com licença. Sai da frente, pô. Sai. Sai. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Quem é você? Sou o Aiden. Consegue se mover? O Barney me enviou. O Barney, claro. O bom e velho Barney. Ele sobreviveu, né? Pegou os cristais. Sim, ele conseguiu. Graças a você, garoto. Foi difícil. Eu matei três infectados. Você viu? É. Dois já estavam feridos, mas... Escuta. Hoje é meu aniversário. E... Parabéns. Posso pedir um favor? Tá vendo? Ali... Meu rádio. Eu tenho que ligar pra alguém. Aqui. Mas temos que ir depressa. Claro. Claro. Eu só tenho que... Alô? Mãe? Tá aí? Mãe? O que aconteceu? Onde você tá? Tá tudo bem, mãe. A gente tá quase... O Barney e eu já tamo terminando aqui. Barney! Ele prometeu pra mim que ia te manter seguro. Não se apavora, mãe. Escuta. A gente conseguiu. Os cristais. A gente conseguiu. E eu matei três. Três infectados. Eu derrotei eles, mãe. A gente precisa sair daqui. Então sai já daí e volta pra cá em segurança. O Barney prometeu. Claro. Logo. Vamos voltar logo, mãe. Nathan. O que tá acontecendo? Nathan? Nathan! Nathan! O Barney? Tá aí? Barney? Aiden! Tá aí? Sim. Tô tentando chegar no seu irmão. O Barney já tá aqui. Acabou de chegar. Ele... O quê? Era pra ele... Não confiou em você. Achou que você queria tomar os cristais. Ele me mandou procurar o amigo dele só pra escapar? Não é bem isso. Volta pro bazar. Eu vou explicar tudo. Não. Certo ele. Com todo respeito aí. Não. Me desculpa. Me perdoe. Mas certo ele. O cara tá todo fudido. Vai ficar lá esperando. Vai ficar esperando um desconhecido. Sinto muito. Mas eu fugi também, velho. Eu fugi também. Minha vida em primeiro lugar. O pau não pude esse alien aí. Opa. Até uma fogueira. Achei que era alguma coisa nova. E também que esse alien aí é o pior conversador do mundo inteiro. O cara se não... Socorro. O cara se não conseguir usar a lábia, ele usa os punhos dele ou agressão verbal. E se não conseguir com agressão verbal, ele usa arma. Ótimo. Maravilha. Onde casa? Deixa eu me curar aqui. Eu vou esquecer com certeza de me curar e vou morrer. Tá tudo melhor pra nós agora, né? Depende. Né? Verônica, o cara, era um babaca. Os pacificadores foram um pé no saco enquanto ele tava no comando. A conclusão é bem óbvia. O Lucas se foi e as coisas estão melhores pra nós. Amém? Seria melhor se você calasse a boca, Barney. Cadê a Sophie? Você de novo. O que tá fazendo? Me espionando? Tá escondendo alguma coisa? Tava falando do comandante dos pacificadores, certo? Olha aqui, hein, querido. Presta atenção onde enfia esse nariz, peregrino. Ou vai ficar sem ele. Aquele cuzão do Lucas merecia morrer. A verdade é essa. Barney, a verdade é essa. Você é um idiota e os pacificadores nos protegem. Protegem? Do quê? Quem tomou o nosso moinho? Os pacificadores. Quem tomou o metrô? O merda do Lucas. Então todos eles devem vazar antes que terminem como o cuzão do comandante deles. Era pra você tá me esperando. Era pra blá, blá, blá. Os planos mudaram. Tava com medo de perder os cristais, né? Medo? De você? Se liga. Nós temos nossos próprios interesses pra cuidar, peregrino. E eles não são da sua conta. Dois dos seus homens morreram por causa dos seus interesses. Você usou o Bird pra me distrair, foi? Você não sabe nada sobre mim e o meu pessoal, otário. O Bird era como um irmão pra mim. Por algum motivo a minha irmã quer falar com você. Ou vai lá encher o saco dela. Pô, esse cara é muito chato. Puta que pariu, velho. Mas ele tá certo em ter fugido. Os homens ter usado o menino como... Foda, né? Foda, né, ô Barney do caralho? Vai nem seus amigos ao caralho se fuder. Mas eles eram da mesma família? Temos que negociar. Você não negocia com os chantageistas. Você não parece nada com sua mãe. Além disso, eu mando aqui. Prepare seus homens e vamos dar ao Joey esses malditos cristais. Covarde do caralho. Eu sei o que você pensa. Mas temos que ouvir eles, Herman. É pelo bazar. Apenas pelo bazar. Sophie. Relaxa, Herman. Ele salvou o Barney, lembra? Cara interessante, o seu irmãozinho. Vocês dois não se dão bem, né? Digamos que não foi amor à primeira vista. O Barney tem seu lado ruim. Mas no lado bom, ele é inabalavelmente leal. E com tantos problemas atormentando a velha Villador, eu apenas preciso de pessoas em quem confiar. Quais são os seus problemas? Você é do tipo curioso, né, Aiden? Basta perguntar. O que quer saber? Parece que depois da morte do comandante, o negócio complicou entre você e os pacificadores. Complicadas é um eufemismo. O certo é dizer que a situação ficou uma merda. Mas o Lucas, ele merecia morrer. Desde a peste, nada feriu os habitantes locais mais do que ele. Foi sob as ordens dele que os pacificadores tomaram o nosso moinho. Para o sustento deles, eles confiscam uma grande parte das nossas colheitas e da água. Em troca de que? Proteção? Eu posso proteger o meu povo sozinha. Comecei a descobrir isso quando ainda era garota. Por que o Barney me enganou? Os cristais são valiosos. Precisamos deles para uma transação. E agora você vai poder ajudar. Tipo quando eu ajudei o Barney ou o Bird? O Bird não pareceu uma boa ajuda. O Barney ficou em choque quando soube do Bird. Foi por isso que ele vacilou com você. Ele... Ele quer o melhor para o Bazar, Aiden. Ele acha que vai proteger a todos. Ele realmente é só um garoto. Ele era só um adolescente quando a nossa mãe morreu. Mas mesmo antes, quando ele era mais novo, a gente sempre ficava por conta própria. Agora, ele é um adulto e não precisa de mais ninguém. Mas ele se machuca cada vez que tenta ajudar os outros. Aquela discussão com o Carl foi sobre o quê? Digamos apenas que a morte do comandante dos pacificadores só piorou os problemas. Olhe ao redor, Aiden. O que você vê? Algo que quem vive fora dos muros só pode sonhar. Todas essas pessoas vão morrer até o fim do mês. Por quê? Porque, em poucas palavras, o nosso fornecimento de água vai secar. Duas semanas atrás, dois capangas locais, Joe e Jack, tomaram o controle da única torre de água da área com a gangue deles. Não muito tempo atrás, eles viviam no bazar. Mas o Carl expulsou os caras por excesso de tramóias. Agora eles estão se vingando. Instalaram minas na torre e estão ameaçando explodir tudo se não receberem um tributo semanal na forma de remédios, comida e cristais. E todas essas pessoas, elas não sabem de nada? Não sabem quantas reservas de água estão baixas. Eu ia falar, mas o Carl ficou com medo de causar pânico. Em vez disso, ele foi pedir ajuda para os pacificadores. É claro que voltou de mãos vazias. Eles estão aqui apenas por interesse próprio e não por nossa causa. Eles estão cagando se o Joe tomou nossa torre e agora exige um resgate. A minha mãe costumava dizer, nunca negocie com os chantageistas, quando ela ainda mandava aqui. Então, antes de o Carl tomar o poder... Ela liderou o bazar com punhos de ferro e o Carl obedecia. Após a morte dela, ele se tornou cheio de si e orgulhoso. Sua mãe não queria que você fosse a sucessora? Eu sei o que ela queria das pessoas. Comunidade e liberdade. Era isso que ela sempre falava. Mas não me pergunte o que ela queria de mim. Eu nem sei se eu realmente existia para ela. Ela foi uma grande líder, mas uma merda de mãe. E vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu prometi ajudar o Carl. Então, enquanto ele estiver no comando, nós vamos pagar o Jack e o Joe. E eles vão continuar a nos espremer cada vez mais. E assim por diante. Eu mato eles. O que mais importante é a segurança do meu povo. Você provou que pode ser de confiança. Quero pedir sua ajuda. O Carl acredita que o Joe vai cumprir a parte dele da barganha. E nós vamos ter acesso à água. Mas eu estou cética. Eu tenho que enviar pessoas para negociar com bandidos. E não quero ser surpreendida. O Carl e o meu pessoal já estão preparados no local onde vão firmar o acordo. Garanta que a transação seja tranquila. Eu devo protegê-los. Sim. De uma distância segura. Então esse Joe e Jack saíram daqui. E roubaram a água da galera. Filhos das putas. Calma aí. Deu ir lá. Será que eu consigo... O que eu consigo? O que eu consigo, gente? Eu esqueci. Será que eu consigo reparar a minha gangrena aqui? Eu garanto que meus... Tenho tudo o que você precisa. Para aprimorar e reparar. Nossa, bem... Um pouco lagado, eu acho. Cadê minha gangrena? Será que quebrou? Gangrena. Ai, eu preciso de lâminas. Isso aí é foco. 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 Vamos lá encontrar os capangas do Jack e Joe. Vai, mê? Tá bom. Tá bom. Tô indo lá, viu? Do seu lado, do outro lado. Não tem problema não. A gente dá a meia volta e a gente segue o fluxo. Segue o fluxo, pai. Vá. Fé com fé. Ai, eu tomei com fogo. Tô com fogo no cu. Tô com fogo no cu. Tô com fogo no cu. Viver, não. Ai. Mano, o que é que você vai ser de bicho? Tá bom. Deixa eu só pegar minha gangrena aqui. Vem. Boa, porra. Filha da puta. Caralho, que grosso. Calma aí. Oh. Tem gangrena não? Tem não? Qual é, mano? Solta. Solta. Vixe, agora eu venho. Ah, tá. Meu Deus, ela tá transparente. O que? Onde? Para o acampamento. A gente, a gente tem que ir. Suzy. Suzy, onde estão os cristais? Suzy. Sofia, eu encontrei a Suzy. Ela tá morta. Não. Não. Primeiro o Bird. Agora ela. Porra. 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 Você não poderia ter feito nada. Não. É sabe que fui eu que mandei eles. Os homens do Joe raptaram o Kroll. Eu não vejo os cristais. O homem. Eu já matei um desse, não? O que? Bruto. O filho da puta enorme e feio. Ele é lento. Tenha cuidado. Procure nos outros corpos. Aider. Talvez os cristais ainda estejam lá. Ah, eu me escondo? Eu me escondo pra caralho. Puta! Como eu ligo? Ah, é X. Segura X. Não. Meu Deus do céu, velho. Calma lá. Agora a situação aqui está tensa. Calma lá. Dale, dale. Tranquilo. O filho da puta não morre. Não. Toma. Eu vi outro. Eu vi outro. Só que está lá no chão. Aqui. O bicho não morre. Ele não morre não, gente. Ele não morre nunca. O que é isso? O Joe deixou. Ele está deixando. Ele está deixando. Mas eu caí. Eu que me morreu. Ai. Porra. Caralho. Ele deu um índio. Caralho. Mano, eu caí. Eu caí. Eu que caí. Eu caí sem querer, velho. Mano, eu achava que eu ia cair muito mais, velho. Não acredito. Ah, não. Cadê eu arrombar a DR? Cadê eu arrombar a DR? Eu acho que ele me mata com esse negócio de pedra dele, né, velho? Eu acho que ele não me mata com o murro, não. Com esse murro aí. Será que ele me mata com isso? Uh. Ai. É, realmente eu não morro. Caralho, o cara não morre, velho. Meu Deus. Ele é realmente um bravo. Ele é o bruto. Matei. Porra, dava pra usar isso aqui, viu? Dava pra usar isso aqui. Eu acho que ele não me deixava morrer. Não tem nada. Ah, cocô ruim. Você tem uma gangrena... Uma gangrena... Cara, é difícil falar gangrena, gente. Eu vou pra vocês. Gangrena, 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 gangrena. 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 Pô, palavra feia, né? Gangrena. Com todo respeito aí, ó, os gangrenas aí, mano. Caralho, eu cuspi. Que nojo. Que isso? Caralho, o Lumi se matou, foda-se. Ai, mano. É tão triste usar o chutar. Eu queria muito já usar o chutar, velho. Ele perdeu muito rápido. Então, gente. De onde vocês estão vindo? Pelo amor de Deus. Fiz a buceta. Boa, boa, filhão. O único corpo que eu não achei. Não tinha nada. Tudo foi levado. Devem ter levado antes de você chegar. Deu tudo errado. Muito bem. Chega de ficar na defesa. Deu nada, gatinha. Deu nada, gatinha. Do Jack e do Joe no terraço perto do viaduto. Vamos atrás do Carl e dos nossos cristais. O Jack e o Joe vão pagar por essa desgraça. 600 metros. Ah, não. Eu juro que eu vi 600 metros. Ou foi alguma... Tá tudo bem? Tá vivo ainda, cara? Porra, tô ficando sentimental. Eu não falo isso pra ninguém desde o meu terceiro divórcio. Valorizo, mas não fica animadinho. Não sou do tipo que casa. Ficou sabendo de algo sobre o assassinato do comandante? Eu ouvi o irmão da Sophie falando sobre a morte do Lucas. Mas foi só isso por enquanto. Agora eles têm um problema maior. Os bandidos que você falou, eles levaram o Carl como refém. Que porra. Exatamente. Tô ajudando a Sophie a trazer ele de volta. Oh, consigo a confiança dela. Isso pode ajudar a gente a descobrir o que eles sabem. Só toma cuidado. Eles podem se suspeitar. Mas se você conseguir, o Eitor vai nos colocar dentro do centro. Adoro o Hakon, mano. O Hakon, meu amigão. Opa! Calma aí que eu vejo... Quase morri. Eu vejo um negócio ali. Ó, 10 metros. Tá aqui dentro. Não tá, não. 10. Ué. Ué. Aonde? Será que tá aqui em cima? Eu acho que na Ufa, não. Vou voltar. A minha casa só sabe, na verdade. Não tá, não. Tá lá embaixo mesmo. Será que tá lá dentro da casa? Olha lá. O que é isso, velho? Paralho, Sophie é brabo. Eu acho que tá aqui dentro, não? Não. Agora eu fudei. Eu sou maluca, né? Olha a minha vida como tá. Eu tô jogando no difícil, eu fico passando por meio desses zumbis. Caralho. Caralho, velho. Fiquei cansado, calma. Ah, vou voltar a dormir. Que nenéns. Mano, e aí? Onde tá o bagulho? Será que tá aqui dentro de alguma casa? Calma. É aqui? É aqui dentro? Ah, é aqui. Caralho, que susto, porra. Contentor de inibidor, próximo. Pois é. Sete. Depois eles baixam rapidamente. Vixi. Yes, yes. Achei. De imunidade. Baixas antissépticas. Vamos recuperar aqui minha simulagem. Ah, vou ver aqui, né? Pô, tô num lugar foda pra caralho, cheio de item. Caralho, olha que jogo bom. E tem pacarelha que eu vou vender. Para que eu tenha subi aqui pra me machucar. Ah, não. Olha esse bracelete aqui, velho. Diminui mesmo, né? Realmente, diminui rapidamente os meus caralho aqui. Ah, não vou ver aquilo não. Tô com... Tô com segundos aqui já de negócio. Vocês vão tomar um negócio aqui só pra desencargo de consciência. Pronto. Sai da frente, sai. Ah, cara, eu preciso muito daquele negócio que pula nos zumbis, mano. Que pula em cima deles. Em cima deles é o que pula por cima deles. Ai. Que isso, porra? Uhul! Vamos, meus amigos, me seguindo. Não, ninguém me perseguei à noite. É, à noite não, de dia. Champ. Ele é mudo? Eu não estava na missão pra ajudar seus amigos? Eu não lembro. Ah, tira um cochilo aí, né, meu parceiro? O Rumi trabalha muito, né, cara? Meu Deus, onde é que eu tô, porra? Ah, não. É um flashback, eu acho. Eita, porra. Meu irmão, o que fazes aqui? O que fazes no meu flashback do trauma? Meu irmão, o que é que minha irmã tá fazendo no meu trauma, velho? Nossa senhora. Anda? Não, não anda, ele anda. Ele não corre. Ixi. O Jack e o Cusão do Joe vão pagar pelo que fizeram. Tive um pressentimento ruim desde o início. Senti que o plano do Carl era ruim, mas deixei o cara liderar mesmo assim. Por que não enviou o Champ pra essa missão? Não teria uma menor chance contra aquele monstro. Ele? Ele é forte, mas indefeso quanto uma criança. Que criança grande da porra. Você não entende. O Hermann é quase surdo. Ele era o guarda-costas da minha mãe. Nem me lembro de uma época sem ele por perto. E continuou próximo da gente após ela morrer. Certa vez, a luz do meu abrigo parou de funcionar. Os infectados invadiram por uma janela. O Hermann bloqueou o caminho e tacou uma granada em um infectado que tava perto. Ele sobreviveu à explosão, mas perdeu a audição. Em uma batalha cara a cara, ele é quase imbatível. Mas se for pego pelas costas, é quase tão vulnerável quanto uma criança. Uma combinação bombástica principalmente pra ele. Por isso eu prefiro ficar de olho nele. Às vezes eu não sei direito se é ele que fica de olho em mim ou o contrário. Não se tortura tanto. Tudo podia ficar pior. Se eu tivesse ouvido meus instintos, teríamos água e mais gente do nosso grupo estaria viva. Só tava fazendo o seu trabalho. Tava seguindo as ordens do Carl. Sim, mas não vou deixar que ele leve o bazar à sua perdição. Entendi. Acha que o Jack e o Joe podem ter a ver com o assassinato do Lucas? Talvez o Joe. Ele é um psicopata absoluto e um ladrão. Ele sabia que seria enforcado se fosse pego. Mas o Jack não deixou. Ele é um covarde, mas pensa de forma racional. Está bom. E agora, qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição. É a última vez que acontece algo assim comigo por perto. Se tivesse voltado logo, talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido. Achei que o peregrino como você corresse bem pra caramba. Vai, me cala a boca. O quê? Se ele tivesse chegado a tempo, nós estaríamos numa festa. E não no funeral. Caso você mude de ideia. Ele pode ser bem mala. Mas a gente vai fazer alguma coisa boa pra essa cidade um dia. Ah. Presumo que era próxima do Burge. Ele tentou ser poeta. Ficava mostrando seus escritos pra mim e dizendo que todos os outros eram burros demais pra entender. Eu nunca disse pra ele o quanto era ruim. Ele foi um bom garoto. Eu trouxe o cara pro grupo quando ele perdeu o pai em uma zona escura. Ele tinha 10 anos. Isso é bem jovem. Jovem demais. Mas ele não tinha mais ninguém, então... Decidi acolhê-lo. Se você conseguir derrotar aqueles bandidos, eu... Jack Pintinho e Joe Bundão. Acha que matar os senhores Bananinha e Bundão vai mudar alguma coisa? A morte geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa. O Carl estava errado. Devíamos ter ido atrás deles na hora. Independentemente disso, a gente tem que ajudar ele. Ele é um de nós. Vamos resgatar ele e recuperar os cristais do Jack e do Joe. E além disso, eu não vou deixar se safarem após matarem meu grupo. O Ralph, a Suzy, o Logan, o Bird. Eles merecem uma vingança. E o Jack e o Joe sentenciaram eles à morte. Então eles vão morrer. Seu rádio. É, capta um sinal às vezes. Vai falar com o Alberto. Ele conserta coisas assim na hora. Obrigado. Ah, estou de pacificadores, né? Aqui é o Eitor. Sai, mas não deixa ninguém te ver. Vocês dois formam um lindo par, entende? Estou no terraço próximo. Precisamos conversar. Agora. O assunto é salvar sua vida. Eu vou desmendorar eles. Eu juro. Vai ser feio. Bem devagar. Mano. Cara. A Sophie parece ser muito mais confiável do que o Eitor ou o Haku, mano. Sei lá, eu sinto, sabe? Sei lá. É um instinto. Cadê ele? Ah, é um grambão. É um grambão, é um gigante. Não estão ligados? Vocês estão ligados? Vocês estão me entendendo, mano? Ela parece ser muito mais empática do que... Pelo menos esse Eitor aqui. Não sei. O que você quer? Não estou gostando do que está rolando, Aiden. Primeiro, os capangas do Jack e do Joe matam o grupo do Call. Agora, a Sophie está se preparando para dar o troco. Você não está participando disso, né? Ui, quase que vem a mão. Falou que queria que eu me aproximasse deles. Vou vasculhar o acampamento da Sophie. Foi por isso que eu vim te avisar. Nem podendo. Nem podendo. Você achou o Lázaro para mim. Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores. Não acho que seja o caso. Eles parecem aceitar qualquer ajuda de muito bom grado. Em teoria. Mas essa galera odeia a gente, Aiden. E qualquer um que trabalhe com a gente. Ou seja, se suspeitarem, principalmente alguém como a Sophie... Eu dou conta deles. O Lucas também achou que dava. E veja só como ele acabou ficando. Seria uma pena te encontrar em uma vala qualquer. Com um pedaço de pele esfolado. Veio aqui só para me alertar. Você me ajudou com o Lázaro. E eu sei cuidar dos meus aliados. A Sophie está lutando para conseguir água. Só isso. Eu não acho que ela suspeite de nada. Será mesmo? Ela odeia os pacificadores. Culpa a gente por não ajudarmos o Bazar. E pela morte da própria mãe. Quando começarmos a interrogar o povo dela... Melhor tomar cuidado. Valeu pelo aviso. Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas. O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas... Será um... Descubra para quando ele está planejando o ataque. Me mantenha informado sobre o seu paradeiro. Cuidado. Não, mano. Não sei. Eu acho que esse Heitor aí... Esse Heitor está armando alguma coisa. Ele está fazendo alguma merda. Eu não sei, mano. Eu não confio. Uh! Não confio, mano. Eu confio muito mais na Sophie, mano. Eu não confio nesse cara. Ai! Mano, o que é isso? O que é isso? Quem é esse, brother? Vai explodir. Vai explodir. Ai! Deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Se curar, pelo amor de Deus, Aiden. Não! Não! Esse não! Não, porra! Como eu me acerto, filha da puta. Ah, mano, como assim? O que é isso? Ai! Ai! Deixa eu me curar. Será que eu consigo? Nossa, ele cura muito devagar. Acabou. Ai! Pega! Ai! Não me empurra! Foi sem querer. Ah, mano. Eu só tenho isso. Eu não tenho mais... Cadê ele? Ah, tá ali. A vida dele é ali. Não foge de não, filha da puta. Não, não foge não! Ai, você é um merda, né, cara? Não. Ai, ai! Pai, mas será que ele morreu, na verdade? Acho que ele morreu. Eu vou matar esse resto aqui, então. Perdi o cara. Caralho, vocês viram? Abriu aqui, ó. Caralho! Caralho! Quanta brutalidade. Quanta brutalidade. Meu Deus, velho. Mas, esse jogo é muito legal. Ué. Lança. Tem uma mosca aqui em mim. Trapos. Ué. Tá bom. Eu tinha que matar ele? Então, tá aqui dentro, não é não? Ah, tá ali dentro, ó. Mas aí... Eu preciso... Eu preciso abrir ali. Mas como eu abro ali, mano? Será que eu tenho que achar alguma coisa no corpo desses brothers aqui? Alguma coisa aqui nele, será? Eu tenho que achar dentro dos outros containers? Anomalia do DGS. Contentor de inibidor, próximo. Tá, e daí? Anomalia do DGS, mas e agora? Conseguiu abrir isso? Não consigo. Mano, e aí? O que eu tô ligada é que eu tinha que matar esse bicho aqui primeiro. Só que... Eu... Eu não matei ele, porque ele se escondeu ali. E aí? Eu perdi, será? Mano, o cara entrou aqui e sumiu da vida. Ah, mano. Aí foi foda, velho. Eu fiz tudo isso pra nada, mano. O moleque só fugiu. Ele só fugiu. Ah, zoado, velho. Zoado. Ô, caralho. Mochão do caralho, na moral. Cara, não é possível. Não é possível. Sei lá. Tem como perder nisso, mano. Ah, gente. Na moral, foda-se. Foda-se. Tudo isso à toa. Eu procurei tudo. Não achei nada. Eu sou cega. Que é bem mais provável que eu seja cega do que eu ter perdido. Porque o bicho ficou com 10 de vida. E ele só se escondeu. Sei lá o que aconteceu, mano. Onde? Caralho, passei a mão na mochila de alguém mesmo. Foda-se. Songe pra descobrir pra onde Sofia foi. Songe. Tá bom, pode deixar. Eu sei o que que é isso. Songe. Eu tô procurando a Sofia. Onde ela foi? Ela disse que tinha umas coisas importantes pra resolver. Mas pode esperar com a gente. Se você veio descobrir se eu tenho namorado, eu não tenho. O que não significa que você tenha a menor chance comigo. Porque você não tem. Se você acha que eu tenho interesse em saber se você tem um namorado, eu não tenho. O que não significa que se você mudar de ideia, eu também posso mudar. Tá. O que te traz aqui? Cuida do Barney hoje. Aquele cara é tipo uma placa de neon escrito Problemão. Verdade. Caralho, você ouviu isso, Barney? Você ouviu? Herman, é melhor pro mundo quando você fica aqui. Ah, calma. Posso usar inibidor, é? Então eu vou usar na... Poxa, gente. Eu realmente preciso muito de vigor, mano. Acho que da última vez eu falei. Ah, eu vou usar a vitalidade da próxima vez, né? Mas cara, eu tô... Eu não tô morrendo. Pra dano. Tô morrendo de hit kill mesmo. Um hit? Morri. Morri. É isso. É disso que eu tô morrendo. Mas de tapinha, não tô morrendo. Eu vou aplicar no vigor. Aí dá pra... Agora sim. Mano, eu tô com três vital... Vigor já. Então a próxima vez vai ser vitalidade. Vitalidade eu vou criar um... Criar máximo. Deixa eu ver se eu tenho... Problema aí, sim. Sof! Oi, você viu a Sophie? Sof! A Sophie! Sim! Ela foi... Disse que... Ela foi por ali. Exato! Valeu. Espera! Tem mais... Mais uma coisa. Tem algo errado com... Não tá funcionando, tá... Tá quebrado aquele... O pai tá perguntando se tem alguma coisa errada com o seu rádio. Tá chiando um pouco, mas se tiver funcionando, não tem porquê mexer nele. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Me chama de Aiden. Vincenzo. Aiden. Como você se tornou um peregrino? Isso significa que você é um assassino? Vincenzo! Que... O que você... Por que você... Pai, tô perguntando porque eu tô curioso. Você pode me contar, Aiden? Eu não sei como alguém... Eu não sei, na verdade, mano. Eu não me lembro, então vou falar que não... Não é muito interessante? Eu não sou tão interessante. Eu tive que matar pessoas, mas... Eu não sou um assassino. Ser peregrino pra mim é um meio pra atingir um fim. Mas qual o fim? Vincenzo! Deixa ele... Em paz! Pra achar a única família que eu tive. E achou? Ainda não. Mas acho que eu tô perto. Eu espero que consiga. Nunca consegui achar o Federico. Quem? O Federico. Era meu melhor amigo. Éramos como irmãos. Nos conhecíamos desde sempre. Ele desapareceu que nem as outras crianças. Por causa daqueles malditos testes. Testes? Aqueles testes do EGS? Você ouviu dizer que estavam tentando criar uma vacina aqui quando construíram as muralhas? Deu tudo errado em questão de semanas. Certo dia, o Federico sumiu do nada. A gente tinha jogado futebol. Fui pra minha casa quando paramos. Ele também. E nunca mais vi o menino. Tenho certeza de que foi raptado. E não é só isso. Veja bem. Ele não foi a única criança que sumiu naquele inverno. Aconteceu com outras? Duas meninas desapareceram do prédio ao lado ao mesmo tempo. E outras ao redor da cidade. E nenhuma delas chegou a ser encontrada? Não. Mas, com base no que a mãe do Federico disse, fico achando que sei o que aconteceu. O Federico tinha sido internado um mês antes com pneumonia. Falaram pra mãe dele que um médico do EGS tinha pedido uns exames de sangue. Mas se negaram a dizer o porquê. Ele recebeu alta uma semana depois. Mas, desapareceu. Será que isso tem algo a ver com a minha irmã, mano? Você lembrou o nome desse médico? Ninguém sabia. E ninguém do hospital quis dizer. Só falaram que ele cuidava de assuntos confidenciais do EGS. Será que tem algo a ver com o Watts? Foi quando tudo virou um caos. O EGS entrou em colapso. Depois disso, avistaram algumas das crianças no Central Loop. O que é que aconteceu com a dublagem? Todos os dias eu me pergunto o que aconteceu com ele. O que é que aconteceu com a dublagem aí, né? Espero que ele esteja vivo. E que ache ele algum dia. Errou na mixagem, né, Guilherme Briggs? Eu não tenho interesse. Fala aqui. Cheguei. E o seu rádio? Tá funcionando? Às vezes funciona. Às vezes não. Depende da sorte. Ela tava aqui o tempo todo? Eu juro, eu vou desmembrar eles e comer cada pedaço. Bug! Não! É pra vocês! Eu amo vocês! Ele realmente ama o menino. Ele tá bêbado, bêbado. Sempre fala a verdade, né? Lembro como se fosse ontem. Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo. A minha mãe estava no comando. Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia, mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Barney. Implorou pela ajuda dos pacificadores, mas foi ignorada. Após um tempo, ela foi ferida. Era de madrugada. Me levaram até ela, no telhado da sacristia. Ela me viu e me fez prometer cuidado, meu irmão. Falou disso como se estivesse me emprestando o carro e me pedindo pra eu devolvê-lo intacto. Depois disso, ela definiu o Cal como seu sucessor, comigo ao lado dele. Você será uma líder muito melhor que o Cal quando crescer, disse. Mas ninguém dará ouvidos a alguém tão jovem com o mundo em frangalhos. Ela estava errada. Foi o que pensei minha vida inteira. Mas não mais. Agora compreendo, minha mãe. É necessário ser implacável pra liderar. Ainda não estava pronta. Mas agora estou. Acho que eu sei do que você está falando. E eu sei como é perder alguém. Está falando de alguém especial? Eu vou falar, mano. Eu confio nela. Eu confio nela, mano. Talvez você não tenha que sentir. Vamos descobrir. Por isso que você veio pra cidade? Por causa dela? Sim. Sophie, a gente tem que conversar. Hora de agir. Se formos rápidos, pegaremos o Jack e o Joe de surpresa. Com o Eitor, eu preciso ser realmente honesto com ele. Começamos com o pé esquerdo, que ele tem poder, né? Você pode beber tanto assim antes da missão, Barney? Eu? Eu tenho o fígado mais resistente de vê-la, Eduard. Cuida de você mesmo, peregrino. Cadê a Sophie? Lá em cima. No telhado. Estou de olho em você, peregrino. Eu confio muito mais nela do que no Hakon e no Eitor, mano. Primeiro que o Eitor é do Pacificadores, aí... Sei lá. Não sei. Não acho o Eitor tão confiável assim. O Hakon, ele é muito legal, então eu não confio nele de jeito nenhum. Não, sacanagem, mas... O Hakon é realmente muito estranho. Me desculpa, mas... O Hakon é realmente muito estranho, mano. Mas, gente... Uma hora e dez já de vídeo, quase. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau. E aí, eu vou... E aí, eu vou...